Acesse agora tvmenorá.com.br Que os irmãos acessem o site TV Menorá Que é composta pela TV aberta, 24 horas, TV ao vivo Onde você escolhe o dia e o horário para você acessar as mensagens E tem a TV por assinatura, R$ 39,90 por mês Amém? E isso dá o que? R$ 1,33 ao dia, eu creio Amém, irmãos? E nós temos que perguntar para o Senhor se não é válido isso para o reino de Deus Amém? Porque isso, você está investindo no reino de Senhor, irmão, com esse dinheiro Amém? E isso é pouco a renda, irmão Isso é pouco aquilo que nós fizemos E mesmo que a gente faça tudo isso para o Senhor Sabe do que Deus nos chama? Servos inúteis Amém? Mesmo que você obedeça a Deus em tudo Nós somos inúteis ainda Perante o Senhor Eternos devedores Amém, irmãos? Que os irmãos possam Anotar esses sites Acessar esses sites E divulgar isso para todas as pessoas que você conhece Amém, irmãos? Porque se você divulga a TV Menorá, o Expansão e o Pão de Judá Eu digo que você já está evangelizando alguém, irmão Amém? E isso é um método de evangelismo também E esse site TV Menorá É uma ferramenta que nós temos a nossa mão para alavancar toda a obra do Senhor Amém? Acesse agora tvmenorá.com.br